Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. Logo após a reunião de coordenação política realizada hoje pela manhã no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, conversou com jornalistas. Ele comentou como o governo acompanha o processo de impedimento em curso na Câmara dos Deputados. É evidente que a gente está reunindo os ministros, está reunindo as lideranças políticas, porque, a depender da decisão do Supremo, se sai ou não sai na quarta-feira, eu acho que sai na quarta-feira, pode começar o processo. Então nós vamos ter que cuidar da montagem da comissão e depois conversar com todo mundo. E eu tenho, na minha opinião, tenho tranquilidade de dizer que a gente tem tudo para barrar esse processo ainda na Câmara. E o ministro Jacques Wagner destacou a importância de diálogo na política para a superação dos problemas no país. Eu acho que tem que sempre se conversar, porque eu insisto, a pauta impeachment não é pauta da solução econômica, porque os problemas continuarão se a gente não conseguir adiantar na votação que a gente precisa. Então, eu prefiro discutir com a oposição, sei lá, uma agenda Brasil, uma agenda emergencial para o Brasil, que eu ouço alguns falando de governo de coalizão. Antes de falar de coalizão, tem que saber qual é a agenda mínima que há de concordância, porque você não junta sem saber para quê. Então, primeiro, você teria que saber para quê e, portanto, discutir uma agenda mínima para a gente votar no Congresso. Porque se a única agenda que vai rodar no Congresso, eventualmente, se é a agenda da comissão que vai julgar, aí realmente nós estamos apostando em piorar e não em melhorar. E a balança comercial da segunda semana de março registrou superávit de 828 milhões de dólares. Isso significa que o país exportou mais do que importou no período. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O currículo da Educação Básica vai ter mudanças e você pode contribuir. A consulta pública termina amanhã. E o documento final vai valer para alunos de 190 mil escolas em todo o país. Já pensou se o estudante aprendesse desde cedo para que servem, para onde vão os impostos pagos pelo cidadão? A educadora Beronice Farias fez um amplo estudo e descobriu que esse assunto ainda não faz parte do currículo escolar. Desde sempre a gente precisa reconhecer que o Estado tem obrigações, mas ele também tem deveres e que o cidadão precisa ter consciência disso. Ele precisa reconhecer isso que é de todos, que é coletivo, como o seu. A partir deste momento que as nossas crianças tenham consciência disso, que a escola não pode ser depredada, a partir deste momento a gente consegue trabalhar a educação fiscal. A proposta da professora Beronice foi enviada como sugestão para a Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar o conteúdo que deve ser ensinado em todas as escolas de educação básica do país, públicas ou particulares. Até o momento, já foram registrados mais de 11 milhões de contribuições de toda a sociedade para a construção desse documento. Esse debate é que faz com que a educação adquira esse papel relevante na agenda pública brasileira, ser um tema considerado por todos o mais relevante no contexto atual. Mais informações sobre a consulta pública no portal do Ministério da Educação, mec.gov.br. Mais de 38 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular nos últimos 10 anos. O número representa 20% da população do país. Os idosos são os mais beneficiados, pois representam cerca de 45% do público atendido mensalmente. E os remédios mais solicitados são os contra hipertensão e diabetes. O programa criado pelo Ministério da Saúde já está presente em 80% dos municípios brasileiros. São mais de 34.600 farmácias conveniadas. Ao todo, são ofertados 25 produtos pelo programa e 14 deles são de graça. Os outros têm descontos que chegam a 90%. O governo federal já investiu 10 bilhões e 400 milhões para ampliação do programa e na oferta dos medicamentos. Em Roraima, quatro unidades de conservação estão ameaçadas pelo fogo. E o governo está na região para ajudar a combater o incêndio. As quatro unidades de conservação ameaçadas pelo fogo em Roraima são a Estação Ecológica de Caracaraí, a Floresta Nacional de Roraima, a Floresta Nacional de Anauá e o Parque Nacional do Viruá. De acordo com o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a situação é mais grave no Parque Nacional do Viruá. Lá, o incêndio já queimou cerca de 20% da área total do parque. Para combater o fogo e preservar as florestas no local, foi montada uma base de operação. Cerca de 70 pessoas, entre brigadistas e bombeiros militares, estão trabalhando na operação no Viruá. A equipe é apoiada por dois aviões-tanque e dois helicópteros, além de caminhonetes. Segundo o coordenador de emergências ambientais do ICMBio, a principal causa dos incêndios nas unidades de conservação é o fogo ilegal usado para o desmatamento. O fogo está vindo todo da região de expansão agrícola e urbana e também por conta de agropecuária. Então, nessa época do ano, o ideal é não se utilizar fogo, não começar o fogo para que ele não tenha o risco de ir para incêndio. Nós temos que lembrar que nessa época do ano, a utilização do fogo não está autorizado pelos órgãos ambientais competentes. Então, qualquer fogo que se utilize, ele é ilegal. Consequentemente, passível de autuação, prisão, caso em flagrante, e também de embargo da área. Novas vistorias às obras dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O ministro do Esporte, Jorge Hilton, esteve hoje no Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos, que fica dentro do Parque Olímpico. Lá serão disputadas as provas de natação e polo aquático. O investimento do governo federal soma mais de 225 milhões de reais. E nós ficamos por aqui. Para mais notícias do governo federal, acompanhe a nossa programação e também as nossas redes sociais. twitter.com barra tvnbr e facebook.com barra tvnbr. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do governo federal.